Fala galera, trago pra vocês um Kickstarter aqui, esse é The Island of Eldorado, um jogo que tava no Kickstarter, e chegou hoje pra mim, e vou fazer aqui o unboxing pra vocês, é um jogo aí de exploração, basicamente é Versus, e você tá numa ilha aí, tentando encontrar Eldorado, basicamente, e quem chegar primeiro vai ganhar todo o ouro que tem na ilha, mas vamos abrir aqui, vamos dar uma olhada nesse jogo, é bem bonito aparentemente. Bom, temos a caixa aqui então, bem bonita, é fosca aqui, com o título aqui em dourado, bem bacana, The Island of Eldorado, muito massa. Nas laterais também tem o título, falando aqui idades acima de 14 anos, 2 a 4 jogadores, 20 minutos por jogador. Então, cada jogador aí adiciona 20 minutos no jogo. Aí aqui embaixo tem, é uma caixa bem chique mesmo, ela é bem diferenciada das caixas normais de board game. Tá falando aqui os componentes, um overview do jogo, e aqui também a mesma informação que tem no lado da caixa, e aqui no cantinho de baixo, tá escrito First Edition, First Edition, que é a edição do Kickstarter, ela veio amassada, por incrível que pareça, que estranho, ela tava bem protegida naquela caixa, ó. Vamos abrir ela aqui então, ela tem um estilo de lead, né, você tira aqui um ímã, né, você destaca o ímã aqui, e ela abre. Olha que bonita, cara. Aqui na tampa, na parte de dentro da tampa tem essa imagem, que foi escolhida pelos backers, né, no Kickstarter. Teve uma votação lá pra qual imagem escolher, pra colocar na parte de dentro da caixa. E essa foi a vencedora, muito bonita. Tem aqui o rulebook, veio também meio que raspado aqui, hein. Hum, como isso foi danificado, eu não sei, provavelmente foi na hora da montagem da caixa, né. Tem aqui a arte novamente, falando dos componentes um pouco, uma introduçãozinha, algumas ideias básicas das regras. Uau! E um Special Thanks To, todo mundo do Kickstarter aqui provavelmente. Vou tentar procurar meu nome depois e mostrar pra vocês. Tem muita página. E aqui atrás do rulebook, tem algumas informações, né. Tipo um player aid pra ver a diferença entre as tiles. Aí temos as tiles aqui. Aliás, as player boards, né. Que os jogadores vão poder jogar com elas. Você pode ser então William the Merchant. Ou virá e será Belona the Commander. Isso é, se você pegar o player azul, você vai poder escolher entre o William ou a Belona. Se você pegar o player vermelho, você vai poder escolher entre o Hector the Corporal ou o Nicolas the Fortuitous. Se você pegar o player branco, né. Aliás, as peças brancas. Você vai poder usar o Pedro the Conquistador. Ou Victoria the Wealthy. Se você pegar as peças marronzinhos aqui. Você vai poder ser a Stella the Adventure. Ou Lafitte the Pirate. Bacana. Aí se você pegar as peças verdes, você vai poder jogar com o Tzok the Gatherer. Ou Emma the Cartographer. Bem bacana essas ilustrações também. São muito bonitas. Dá uma noção, assim, dessa idade mesmo de exploração. A busca, né. Por El Dourado. Aí temos as tiles. Vamos dar uma olhada em algumas aqui. A qualidade delas são bem bonitas. A parte de trás aqui é fosca. Ela inteira é fosca, basicamente. Essa tile aparentemente é da Strength 4. Tem várias tiles diferentes aqui. Aparentemente começa virada para baixo. É a hora que você entra aqui e você explora ela e vê o que tem do outro lado. Tem algumas aqui, sei lá. Parece umas montanhas. Uns bosques com uns porquinhos, né. Uma floresta. Umas flores. Tem aqui um tigre. Strength 2. Acredito que essas sejam as tiles de caverna. Que você vai entrar para explorar e tem os perigos lá dentro. E olha só. Essas aqui são meio diferenciadas. Ela tem essa borda dourada aqui. Olha que bonita. Parece que são algumas tiles especiais. Essa aqui te garante, né. Essa aqui te dá mais duas Strength, por exemplo. Muito bonita essas. Devem ser algum objetivo principal durante o jogo. Aí tem algumas tiles de mar aqui também. Vamos dar uma olhada aqui nas peças de cada jogador. Aparentemente, né. Você pode jogar com duas coisas diferentes. Então se você pegar o player... A player board aqui, né. Que você vai jogar com a marrom. Você vai poder ser a Stella de Adventure. Aí você vai usar esse Meeple aqui. Tem uma boa qualidade. Bem bacana. É de madeira. Então essa é a Stella. Se você for jogar com o marrom, você usa a Stella desse lado. Usa o Meeple dela. E se você for jogar com o Lafitte the Pirate. Você usa essa outra miniatura aqui. Bem bacana. Porém, o seu Forte aqui. Independente do lado que você usar. O Forte vai ser o mesmo. O que vai mudar, né. Então aí esses Meeple diferenciados aqui. Bem bacana. Ficou bem legais essa... A forma dos Meeple. Se você for jogar com o player vermelho, então. Você vai poder ser o Hector the Corporal. Provavelmente é esse cara aqui. Vai usar esse Forte vermelho. Ou você vai poder virar aqui e ser o Nicholas the Fortuitous. O cara tá até com a perninha levantada lá. Muito bacana esses Meeple diferentes aqui. Daí se você for jogar com o William the Merchant. Você provavelmente vai usar... É esse aqui, acredito. Tá meio diferente da imagem do player board. Mas esse é o que mais faz sentido pra ser um Merchant. Do outro lado tem a Belona the Commander. Faz mais sentido pra ela estar num cavalo, né. Comandando aí. Bem bacana. Temos então a Vitória the Wealthy. Muito bacana esse Meeple dela também. Ou do outro lado aqui. Vamos jogar com o Pedro the Conquistador. Bacana. O cara é um guerreiro mesmo. Tem até uma espada e um escudo. Ou é uma prancha de surf. Hum. Não fica a dúvida. Por fim então temos o Player Verde. Que pode jogar com a Emma the Cartographer. Seria esse Meeple aqui. Ela tá até olhando aqui. Cartografando as coisas. Ou virar aqui e jogar com o Tzok The Gatherer. É bacana. Tem até um lobo, acredito que seja. Os pés dele. Muito bacana. E tem aqui também essas pecinhas menores. Que não vai importar se você escolha jogar com o William. Ou com a Belona. Eles vão ser genéricos pra cor azul aí, né. Que vão ter algumas casinhas. E alguns villagers, né. Tem um villager homem e um villager mulher aqui. E tem essas cabeças aqui, parece. São offerings. E o outro é um farmhouse. Mas então todos os players vão ter aí. Essa quantidade de componentes também pra usar. Além do seu personagem escolhido, né. Que vai ser tipo um líder da expedição, acredito. São todos iguais mesmo. Tem os villagers, as offerings e as farmhouse. De cores diferentes, então. Ainda aqui nesse slot tem esses três tempos. Olha só, eles são pesados. São bem pesados. Vou abrir um aqui pra ver. Parece que eles são de resina. São bem bonitos. Bem esculpidos aqui. Eles vieram meio que pintados também, né. Pelo menos com sombreamento aqui. Isso é bem bacana. Daí aqui também temos algumas bags de pano, né. Que é onde você vai guardar aí os componentes dos jogadores, né. De cada cor de personagem. Estela e o Lafitte, Belona, William, Pedro Vitória, Ewan Tizoc, Nicolas e Héctor. Então, vamos guardar um aqui, vamos ver. Vamos guardar esse do verde aqui. Então, todas as peças do Player Verde estão aqui dentro. Se você quiser jogar com o Player Verde, você vai pegar essa bagzinha aqui. E abrir ela pra pegar os componentes do Player Verde. Bem bacana isso, hein. Uma boa forma de organizar aí. Que cada jogador vai pegar e já pega uma bagzinha dessa. Com todos os componentes certos. E depois é só fechar e já tá organizado, né. Bacana. Mas aqui ao lado, então, temos vários dados. Alguns dados são pretos. A maioria, né, são pretos. E temos dois dados meio que dourados aqui. Muito bonitos esses dados também. Eles têm uma qualidade bem bacana. Ah, eles são, tipo, de 0 a 2. E tem alguns lados aí com miss. Provavelmente vai ser usado pra batalha, essas coisas. Enquanto que os dados dourados aqui vão de 1 a 6 mesmo. São dados normais. E esses aqui são dados usados pra batalha, aparentemente. Vão de 0 a 2. E tem dois lados com misses aí. Ok, bacana. Gostei. E por fim, temos um pacote aqui de cartas, acredito. Bem bonito, hein, essa embalagem, cara. Até dó de tirar daqui. Então, temos aqui esse pack de cartas, né. É um deck mesmo aqui pra guardar os cards. Infelizmente, acredito que não vai caber os decks com sleeves, né. Esses cards com sleeves aqui dentro. Infelizmente. São uns cards bem bonitos. Eu não quero jogar esse jogo sem sleeves de jeito nenhum. Temos os cards aqui, então. São bem fininhos até. Esperava que eles fossem um pouco mais grossos, né. A qualidade é boa. Apesar de eu achar que eles são um pouco finos. Bem bonitos. São vários, acredito que sejam os recursos, né. Que você vai coletar aí durante a partida. Então, tem, sei lá, comida. Provavelmente é madeira, né. E ouro. Muito provável. São três componentes aí que você coleta durante o jogo, né. Três recursos, né. Aliás. Nossa, essas cartas são muito bonitas. Olha isso. A back delas é bem bacana. Infelizmente, como isso vai ser muito manejado pelos jogadores. Vai ser mais do que necessário usar sleeves nessas cards. E também não vai caber de volta aqui. Nessa deck box aqui, né. Bom, mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse unboxing. Rapidinho aí, né. O jogo tem poucos componentes até. Mas eles são bem bonitos, bem detalhados. Gostei muito do estilo de arte deles aqui. Principalmente a qualidade, né. Desses componentes, esses bagzinhos pra guardar aí os componentes de cada jogador. Muito bacana. E esses templos aqui também eu gostei bastante. E também a parte de exploração aí. E o combate parece ser um jogo bem dinâmico aí. Você pode explorar ou partir por combate. Mas é isso aí, pessoal. Aguardo vocês até o próximo vídeo. Até mais. Bacana, cara. É um guerreiro mesmo. Tem uma espada e um escudo. Ou é uma prancha de surf. Fica a dúvida.